Ouviram do Ipiranga as nozes máximas, um bom barato, um bravo, um entomante. E o sol da liberdade vai os rostos, milhão do chão da vaca nesse instante. Se o melhor é sair, vai ali, nós seguimos conquistar com o nosso forte. Vem, meu Senhor! A liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Com a pátria amada e com a paz, salve, salve, no Brasil, nos ondesdece o raio rio. O amor e a esperança derradece, sem o teu famoso céu e sangue líquido, a imagem do cruzeiro explodeste. Gigante pela própria natureza, as velhas fortes, bárbido, colôsas. Que o branco, duas velhas, a grandeza, a terra adorada. Entre outras vidas, no Brasil, a pátria amada. Dos filhos deste só, das mães, gentil, pátria amada, Brasil.